Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui hoje para jogar a demo de Little Nightmares 2, é isso aí, um jogaço índio, quer dizer, eu não sei se isso aqui vai ser um jogaço, mas o primeiro é um jogaço, um dos melhores jogos índios da geração aí com certeza, a gente tá aqui agora para jogar a demo 2, o 2 tá para sair, vai sair esse ano, não lembro agora a data que vai sair, sinceramente, mas não falo, não falta muito tempo, deve ser no máximo em março, abril, que vai sair o Little Nightmares 2, e eu recomendo a compra mesmo que, sei lá, cara, tem que comprar e jogar, porque o primeiro já é excelente, vai lá, compra o primeiro, e depois joga para você ver o quão foda é, tenho certeza que você vai ficar muito empolgado para jogar o segundo, então vamos lá, chega de falar e vamos jogar aqui a demo, tá bom, eu aceito, como é que eu faço para aceitar, tem que ler tudo para aceitar, é isso aí, então vamos lá, vamos ler, tá vendo, ó, tô lendo igual o, lembra o Etevaldo do, do Castelo Rá-Tim-Bunker, ele lia muito rápido, então eu li igual o Etevaldo agora, só para quem é velho aí, entendeu essa, essa referência, né, meu Deus do céu, beleza, não desligue se vira um olho, tá bom, vamos lá, configurations, tem alguma coisa aqui, português do Brasil, que bonito, tinha no outro já, não lembro agora se tinha português do Brasil no outro, acho que não, hein, não sei, agora estou em dúvida, não lembro, mas vale a pena, porque a história é muito boa, o gameplay é legal para caramba também, mas a história é o prato principal desse jogo, que é uma história bem artística, né, ela não é bem direta, ela é bem artística, e é bem legal de acompanhar, para quem curte jogo de terror, essas coisas aqui, é um prato cheio, estamos em um corredor, bonitinho, está meio mofado, né, está voando as paradas, aqui em Joinville, quem está ligado que, né, que voa dessas paradas aqui no ar, que é essa cidade úmida para caceta, Joinville daria uma boa, uma boa cidade com história de terror, úmido, quente, chove para cacete, é uma merda, a cidade é boa, mas o clima é uma merda, mas então aí, olha só, ó, que da hora, personagem com um saquinho de papel na cabeça, estamos no meio do mapa, parece que a gente saiu da TV, né, tem uma TV ali, ó, olha aí, já começamos aqui a mostrar os pontos fortes desse jogo, os gráficos, apesar de serem estilizados, né, são muito bonitos, né, cara, não parece uma pintura, parece uma pintura, é, um quadro, né, é isso que eu quero dizer, parece um quadro, assim, que você vai em alguma exposição de algum artista que tem um estilo muito próprio, assim, né, e é, eu acho muito da hora, eu gosto muito desse tipo de jogo, assim, que tem uma, é, não é, ele não, ele não busca ser muito realista, né, tipo The Last of Us 2, assim, ou o Metal Gear, esse jogo, assim, que tentam ser mais como se fosse a vida real, né, esse aqui não, ele pega um estilo, e ele, dentro desse próprio estilo, ele tenta ser o mais artístico que ele conseguir, né, vamos dar uma olhada, o que que é isso? Eu não lembro os botão, nossa, mas o que que é isso, cara, parece, tipo, parece algum bicho morto, não parece? Tem uma cheia de... Que coisa estranha, tá vendo? Ele tá, tipo, dentro de um saco, Eu não sei, parece Cabeça de lula Cabeça do tubarão, tem um tubarão Tubarão martelo, não, não é tubarão martelo, mas Parece um bicho Bicho morto Ele tá dentro de um saco Um saco plástico, tá Eu não lembro qual o botão aqui É o R2 Aí, vambora E abaixa no bolinha, eu não lembro os botão L... L2 Eu apertei o L1, funcionou também, hein, jogo? Tá mentindo Vamos lá, mudou a perspectiva Se abaixa, é, o L1 também funciona Há muito tempo que eu joguei o primeiro Joguei a DLC também, que é muito boa Eita Como vocês podem ver, né, não é um jogo Apesar da aparência ser infantil, né, mas Não, é um jogo infantil Ó, joga o tal sapato Top, pode pegar pra você Deixou cair, ó, moça Deixou cair o sapato Nossa senhora É tenso, hein Ih, Laiá, hein Ué, eu não consigo subir aqui? Por quê? Não me diz que eu vou Ter que me pendurar nos mortos Nossa, velho Nossa, velho Tá, e aí Tem que vir pra cá, será? Não É, esse jogo geralmente você anda de um lado pro outro, só Ué Ah, não, tá Tem que segurar o R2 Nossa Esquece Tem que segurar o R2 no lugar que for muito mais alto pra ele escalar É que o outro ali, ele escalou sozinho É, agora não Tem que apertar o R2 pra ele agarrar Ai, meu Deus É burrice minha, só Mas pelo menos a gente subiu no pé de um bicho morto Caímos aqui Vambora Subindo, ó Tá vendo? Agora ele subiu Eita E as gosmas, ó Isso aqui é uma Armadélia, hein É uma armadélia Eu tô vendo ali, ó Acha que eu sou besta? Vamos ver Vamos ver Vamos ver o que acontece Porque, né Videogame, né Opa Game over Eu fui preso só Eu não morri Tá, show de bola Vamos ver Será que dá pra morrer? Dá pro bagulho cair em cima da gente? Tem uns pregos Tá vendo? Vamos ver Ha-ha 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 Sou esperto O saco na minha cabeça é Pra mostrar Pra vocês não ficarem com inveja do tamanho do meu cérebro Vamos embora Puxa a corda Ah, é pesado isso aqui, hein Dificuldade que ele tá tendo pra puxar Subiu Boa Isso aí, Jean Você é um gênio Aí Agora foi Tá vendo? E o jogo é Os puzzles São bem assim São bem simples, né A gameplay é isso É abaixa Puxa e pula Não tem muito o que você fazer Só que ele vai Tipo Peraí Eita Eita Corre Tem um quadrado pra correr também Corre Ai, meu Deus Corre Ah Morri E é exatamente isso que eu ia falar agora Porque ele combina essa gameplay simples Com esse tipo de evento, assim Que você precisa fazer as coisas simples Que tipo Pular Correr E E andar pulado Tá ligado? Só que Com Com esse tipo de coisa Tem alguém correndo atrás de você Tem alguma coisa que vai te pegar Como você é muito frágil, né Você morre muito fácil Ele combina isso Pra Pra fazer É um jogo de plataforma, né, cara Se você for Pensar O jogo do Mario é mais ou menos a mesma coisa, né É Só que É uma outra temática, né Então é É bem nessa pegada É bem legal E ele E ele Tem um foco um pouco maior Na história Não dá pra puxar essa caixa Tem uma caixa aqui, tá vendo? Não dá Tá E aí Não dá pra eu subir aqui? Não Tá Beleza Por que que dá pra eu ir até lá? Tá Eu tenho que derrubar Aquela caixa Claramente Mas como é que eu subo lá? Tá Deve dar pra subir aqui, ó Vamos ver Ah Rapaz Olha aí, ó Tem que pensar em 3D Agora a gente vai ter que pular e agarrar na corda Olha lá Foi Pulou bem Tá vendo? Então é tudo muito simples Mas Às vezes requer Tipo, só um pouco de Um pensamento rápido Assim que você tem que ter Ah Aí, ó Tá vendo? Tem que ir fazendo as paradas Pra você ir progredindo E E acompanhando O que vai acontecer Na fase, né? Esse jogo não tem Eu não lembro O primeiro acho que não tem diálogo nenhum Se eu não me engano Apesar de ter lá em português Ali vocês viram a legenda, né? Geralmente o que tem Em português É a morte? Ah Mas são algumas frases Tal que você lê, né? Mas eu não lembro de ter diálogo Tá E aí, mano? Não é pra eu cair Claramente Tá Ah Tem uma corda ali Tá vendo? Dá pra eu segurar na corda? Ah Não Mas tem Tá Tem que pensar em 3D Dá pra escalar A gente escala igual a Indiana Jones É isso aí Escalar a ponte E vai indo E a história do jogo Como eu falei já no começo Ela é meio Ela é fantasiosa, né? Mas ela Ela é artística porque É uma Uma alegoria, né, cara? Tipo, eles tentam Eu não sei do que que é esse Mas o primeiro lida bastante Com É Vício Com É Com a Com você tá É Aprisionado Não é aprisionado Eu esqueci a palavra agora Mas é Como é que é o nome? Como é que é a palavra? Tipo Você tá Ó Aqui tem outra armadilha, hein? Ó lá, vamos ver Não? Não? Eita, pareceu um corvo ali do nada Voa, corvo Vai embora Deixa eu jogar o sapato Ah Dá pra jogar o sapato Pra pegar a armadilha? Ó lá Ah, rapaz Quer ver, ó Ó aqui, ó Aqui é um gordinho inteligente Ó lá Ah 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 Olha aí, hein? Que sacada, hein? Mas então a história é É bem adulta do primeiro, né? Se você jogar Assim, se a criança jogar Ela vai se assustar Mas ela não vai conseguir Pegar todas as nuances Porque é um negócio mais É É mais É mais adulto mesmo, assim São temas mais Aquilo que eu falei Sobre aprisionamento É tipo Você dentro de você mesmo, sabe? Você tá Em conflito consigo mesmo Quem você é Em se aceitar Tem bastante esse tipo de coisa E assim A criança vai conseguir entender um pouco Mas O adulto também vai tirar Um bastante proveito, né? É Eu digo que não é um jogo infantil Porque não é um jogo bobo, né? Mas É Como os meus Dá pra eu bater agora? Ó Não dá pra fazer isso no primeiro, hein? Como meus filmes favoritos É De animação Assim, desenho Os temas geralmente são temas Que tanto adulto quanto criança Podem Aproveitar, né? E apesar desse aqui ser um jogo de terror Que tem bastante imagem Que a Né Pode assustar E as crianças e tal Mas Então assim Eu acho que É Eu não vejo problema Eu deixaria os meus filhos Se eu estivesse Jogarem Eita Olha que da hora Eu deixaria meus filhos jogarem Isso que é um jogo simples É um jogo que a criança Não é muito complexo, né? Em quesito de controles Então as crianças conseguem Jogar ele na boa É E os temas também Assim Apesar de ter um jogo de terror E tal Mas os temas são Eu acho que são importantes Pra galera aprender Entender e tal, né? E é sempre bom, né? Esse tipo de coisa Então Assim O que eu falei É um jogo adulto Mas É Como é que eu posso dizer? Eu acho que a criança Não teria nenhum problema Em É óbvio Tipo É legal É mais legal Se você acompanhar Jogar com teu filho Junto E tal, né? Deixar ele jogar sozinho Assim Acho que não tem problema Desde que você fala Oh, conversa comigo Depois O que você entendeu E tal, né? Eu acho que é legal, né? Você joga primeiro Óbvio E depois você dá pro seu filho Pra você ver se Aí cada um sabe O que dá pro próprio filho, né? Mas eu não vejo problema Eu acho que é bem É um jogo muito bem feito E é Ele não tem só Tipo Terror E O terror dele é bem cartunesco Também, né? Tipo Que no primeiro tem uns gordão Que come gente E tal Mas ele é bem cartunesco Não é grotesco, sabe? É Não tem tanto sangue Essas coisas Ele é mais Estilizado, né? Então você consegue ter Essa Essa diferenciação Como eu falei Eu acho que a história É bem É bem legal E é Geralmente É do dois Eu não sei, né? Que eu não joguei ainda Mas Do um Pelo menos Os temas são bem Dá pra eu tirar Mano Vai Vai torrar aqui, ó Eita Tá vendo? O máximo de gore Que tem é esse tipo de coisa Que tá ali na mesa Tá vendo? Isso aí Né? Tipo Pô Se tu as crianças Assistir Qualquer filme aí De herói É pior Os que tem nos filmes De herói Do que isso aqui, né? Então Você deixa Seus filhos Seus filhos da Marvel Você pode deixar Jogar de ski Sem problema Vambora Tem uma porta aberta ali Mas eu Sempre gosto De procurar Ó Tem um Viadão morto ali Viadão bonito Ó lá Tem nada aqui Eu gosto De pular Isso aqui Parece uma armadilha, hein? O que é isso? Opa Chapéu Opa Dá pra a gente Botar chapéu? Opa Da hora Legal, hein? Ah, rapaz Olha aí Agora não é mais o saco Ó, que legal Não tinha isso no primeiro Também não, viu? É um cosmético, né? Legal Agora não tem mais o saco de papel Tem esse chapéu de caipira Dos Estados Unidos Chapéu de guaxinim Vamos lá Vamos ver o que tem nessa casa Viu? Viu como é bom explorar? Você acha chapéus Novos Eita Olha aí Mais joinvilha aqui Mais Um Mofo Eita Isso aqui tá meio suspeito, hein? Ó Ih, rapaz Tem outra criança ali Joga essa bola lá É, a bola de feno Eu não ia fazer nada Eu não consigo quebrar isso aqui? Puxa ela com a mão Eu, criança Ei, criança Sou eu Outra criança Não dá pra eu jogar nada Lá e quebrar É, deve ter alguma coisa Que eu preciso fazer Opa Peraí Tem uma faca aqui Vamos Força Ih Que legal Não dá pra eu pegar a faca Vamos lá Eu quero Opa Tem um machado ali Vou tentar pular e pegar o machado Aê, rapaz Agora sim Ó Ó, legal Esse tipo de Movimentação Não tinha no primeiro Essa porrada Que eu dei lá Antes com o galho Agora eu vou dar com o machado Aqui eu vou ser o Iluminado Dando porrada, né Ó lá Here's Johnny Cara, é muito massa Calma, criança Nossa, olha lá Conta os dias lá na parede, hein Faz os desenhinhos E aí, irmão Acho que é um homem Eu não sei Não dá pra saber Se é um homem ou uma menina Vamos ver Acho que é uma menina, né Não sei também Pode ser um menino Eita Ô Falta de educação Que isso Tem alguma coisa aqui embaixo Tem um chapéu Não Tem alguma coisa Pintada ali, hein Deixa eu ver O que é aquilo ali Não dá pra eu ver Não dá pra ver Mas é uma lâmpada, né Nossa, tem uns ganchos Bizarro Ih Correu lá pra cima Espera Me espera Vamos, sobe Os dois primeiros degraus Estão Crevados Calma, criança Volta aqui Ué, são umas crianças Muito pequenas, né Aí ela abriu a porta Ih Eita Eita Olha aí Tá vendo As coisas bizarras Por isso que eu falei Que você tem que jogar antes Essa imagem é pior Que as imagens Da Marvel Isso a gente tem que admitir Cacilda Com licença Mas é Agora que eu achei Que era tipo Não é gente morta É uns bonecos Tá ligado Olha que eles são Nossa É bizarrez Mas é uns bonecos Tá vendo É isso que eu Cara, é muito diferente Esse estilo Esse jogo aqui Essa série Série que só tem um jogo E aí, criança Tudo de boa aqui, menino Ou menina Ó, me dá um pezinho Vai Opa Calma aí Vai, dá pezinho Vai ter co-op É verdade Agora que eu lembrei Quando eu vi o trailer Nossa, vai ter co-op Cara, que massa Esse jogo Pra jogar em co-op O primeiro não tem Jogar com sapato O primeiro não tem co-op Esse aqui Pelo visto vai ter Eu lembro que Mostraram no trailer Que ia ter co-op Puta Vai ser muito massa Muito legal Aí, ó Oportunidade perfeita Que eu tava falando Pra jogar com o filho Oportunidade perfeita Pra você jogar com o seu filho Cara Maravilhoso Jogar com o filho Jogar com a namorada Jogar com a mãe Sei lá Com quem for Todo mundo Cara, eu acho que é uma É um É um jogo Que a galera precisa jogar Cara Que é muito bom É simples Ó, vem Eu tenho que ajudar Você cair mais Mais de boa Aí, ó Ih, rapaz A gente precisa ir lá Pegar aquela chave Como é que a gente vai Precisa pegar alguma coisa aqui Tipo uma Qual que é o nome Vai, dá o pezinho aí Pra mim, ó Fio É, certeza que Vai ter co-op Preciso pegar uma alavanca De certo Ih, rapaz Eita E agora Será que essa aqui Também é boneca Tá com uma cara De que essa aqui Vai voltar à vida Eita Não, é um boneco também Mas é bizarro, hein Bizarro Saiu o braço Com licença Desculpa Eu retirar o seu braço Vamos lá Ai, ai Caiu igual um pedaço De bosta, né Pode girar aí, ó Meu filho Vai Vai Olha lá Operation Que? Não Ah Ui, deu certo Pronto Peguei a chave E agora? Ah Que bom isso também Porque no outro jogo Eu lembro que você tinha que pegar a chave E a chave você tinha que levar A chave era tipo um objeto de física mesmo Igual a gente tá pegando Pegando um machado Aquela coisa Você tinha que carregar a chave Até o outro lugar Geralmente a chave era bem maior do que você É Dava um trabalho E às vezes a chave caía Você tava É divertido cair Aqui Ah, agora ele usa automático Tá vendo? Ah Eles mudaram isso Legal Inovações na gameplay E melhorias de vida Eita Aqui tem gente viva, hein Tem umas pegadas aqui Pegaram é maior que eu, meu irmão Tá louco Eu sou do tamanho do pé do cara E aí? Agora a gente tem que empurrar essa caixa Eu acho Vem, amigo Vai Ih, rapaz Vamos dar pezinho Dá pezinho Dá pra segurar a sua mão? Ó Ah, que bonitinho No primeiro também dá pra fazer isso Tem uma parte que você precisa Escoltar alguém Olha que bonitinho Vai, me dá pezinho Ah, não preciso dar pezinho aqui Vambora Ih, rapaz Barulhice Eita Ah lá Agora começa Meu Deus do céu Fudeu Fudeu Corre 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 Eita Eita Corre Eita Não Eu morri Caraca Corre Corre Meu Deus Vambora Para não A gente é mais rápido Carre O bicho Tem uma mira boa, mano Que porra é essa? Meu Deus Tem que se esconder, acho Foi Aí Vambora Pula Igual o Frodo E os Hobbits E olha que da hora Os vilões São sempre Bizarramente Designados O design Dos vilões É muito louco Eles são Parece Um cara normal Uma pessoa Mas É bizarro Tem um saco na cabeça Tem só um buraco O jeito que se movimenta E agora é para a gente voltar Que o bicho parou ali Será que é isso? Vamos voltar É isso? Eu estou fazendo Eu estou fazendo uma cagada Acho Que a porta está fechada Não É Não é isso, né? Bem A gente sempre tem que Descobrir as coisas Para nós mesmos Uma olhadinha Na frente Cadê o senhor Tem que passar Na surdina Por ele Será? É É isso mesmo Tem um curvo Ali O controle está tremendo Vibrando Como se fosse o coração Muito massa Caraca Que louco Opa Vamos na boa No escurinho Ai 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 Abriu Acabou Tá aí Olha que legal A menininha do primeiro Que é aquela de Casaquinho amarelo Ela é a do primeiro Então vai interligar As histórias Cara, como vocês viram aí Eu acho divertido demais, cara Eu adoro Com certeza é um jogo que eu vou comprar E eu recomendo a todo mundo, cara É muito da hora Baixa a demo aí Joga pra você mesmo Tem experiência pra você ver Como é que é a gameplay E tal, aquelas coisas Mas, cara O que eu mais recomendo agora Joga o primeiro O primeiro tá baratinho Aí você encontra por 20 pila 30 pila Aí na PSN Já vem com a DLC junto também Que é bem legal E você vai, cara Ter uma experiência muito boa mesmo De um jogo bem diferente E que vale muito a pena Ser jogado pela história Pela gameplay que é divertida É um jogaço Recomendo a todo mundo jogar Mas é isso aí, tá? Por hoje a gente vai ficando por aqui Deixa nos comentários O que você achou aí De Little Nightmares 2 Da demo Se você vai comprar Se você não vai Quero subir a opinião de vocês Também não esquece de deixar aquele Joia Maroto Pra ajudar a gente na divulgação Não esquece de seguir As nossas redes sociais E também não esquece De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo Aqui do canal Da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também Tchau 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 Tchau